Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Thiago Redeiros e você está no canal De Cara E hoje o De Cara é muito especial É com ninguém mais, ninguém menos de Michele Nascimento Eita glória minha gente Foi uma entrevista muito boa Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir Então olha, já deixa o seu like maroto, se inscreve no canal Vem se tornar um dinossauro E olha, curte essa entrevista que está impressionante, viu? Oi Eita glória Brasil Oi querido, rapaz, graças a Deus, gente Tudo bom minha linda, como é que você está? Sim, eu estou bem, graças a Deus Acabamos de chegar da rua, estávamos fazendo uma missão ali Mas deu tempo de me organizar aqui e vir falar com você Obrigada pelo convite É muito especial estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha vida Sobre o que Deus está fazendo E vamos lá, prazer te conhecer O prazer é todo meu Te agradeço a honra de ter aceito o convite Ó, gente, já passei pela Rose O William, o Michelle Vou pegar a família nascimento toda, hein? Para as entrevistas aqui É, agora Família nascimento na área Fala, meu amor É, olha Sempre que o convidado chega aqui A gente já pede para começar cantando assim Um trechinho de uma canção Sabe? Assim a capela, mas só um pedacinho E eu vou longe, tá? Não sei se a sua memória é boa Nem pronto Eu vou longe Será que vai poder cantar um pedacinho de Chegou o Tempo? Você se lembra dessa música? Onde eu pisar a planta dos meus pés Vou conquistar Vou seguir com fé e nada temerei É o meu lugar Sinto agora o mover Deus agindo com poder O milagre nessa hora Pela fé você vai ver É, chegou o tempo Ah, que coisa boa Essa é das antigas, hein? Essa é muito Tá errado? Vem cá botar, Lavina Porque eu não sei se isso aqui Tá muito chique pra mim Michele, já estão muitos anos aí na estrada, né? Cantando e tudo Como foi pra você o início da carreira? Uma vez que você vem assim Já desde nós você tinha um peso na família, né? Sua família já conta aí com dinossauros na música Que é a Rose, o Marcos e o Marcelo Como foi o início? A responsabilidade do sobrenome Nascimento? Como é que foi esse começo pra você? Conta aí pra gente Olha, o meu início Primeiro que eu tava afastada do Evangelho Eu tava afastada Aos 16 anos eu já tinha me afastado E aí eu comecei Eu fui num mundão mesmo E aí com 20 anos eu voltei pra Cristo Aos 21 eu comecei a A fazer back vocal E aí meu pai falou assim Michele, eu vou te gravar Porque Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida Falei, cara, meu pai tá maluco Como é que Deus vai me fazer na minha vida E minha vida tá toda errada Aí ele falou assim Só se posiciona em Deus Que eu vou te gravar Eu falei, tá E eu não gostava de cantar Só que a família Nascimento tem esse chamado muito lindo, né? Que todo mundo sabe Todo mundo se identifica Muitas pessoas vieram pra Cristo através da música da Rose Do Marcos, do meu pai, do Marcelo Então a família Nascimento em si foi Eles foram Eu não posso dizer que Eles abriram alas assim No mercado góis pro brasileiro Mas porque tiveram outros Mas é uma família muito respeitada E pra mim Pra Michele Fazer parte dessa família é uma bênção, né? A nossa família tem um passado Muito difícil Mas a coisa mais bonita, Sinti É ver Deus Realizando a promessa dele De geração em geração Muitos da família Nascimento Já foram cantores Já participaram Com outros cantores seculares Mas nós fomos chamados realmente Pra adorar e usar a nossa voz Pra glorificar o nome do Senhor E eu fico muito feliz De ser filha do Tuca Nascimento De ter visto meu pai cantar Em vários lugares Shows da MK Music Eu sempre vi meu pai Abençoando muitas pessoas Compondo na cama E ver a minha família assim Sendo tão homençada E tão humilde, né? Porque eles são muito humildes, sabe? Eles vão Nos lugares Fazem a obra de Deus Não querem saber se estão no lugar Humilde Eles vão Eles amam o povo de Deus Nosso povo Não só cristãos Como outras pessoas Que também não são cristãos E pra mim é uma honra muito grande Fazer parte da família Nascimento É isso Eita, glória E a gente Olha que a gente acompanha já É que assim, gente A Michele É aquilo, né? Ela faz parte dos seletos Filhos de Deus Que tem uma preferência Que não envelhecem Mas eu acompanho ela Eu tô envelhecendo Só que ela tá do mesmo jeito De toque de pé Quantos anos você tem, gente? Ai, Michele Você vai fazer isso comigo No meio de todo mundo É, quero estar vendo Que você me acompanha Desde pequeno Ó, eu tenho 31 Já vou fazer 32 agora Eu vou fazer 37 Ai, tá vendo? Quase ali Vai estar nova do que eu Não, o que é isso? É porque eu acho que a mulher Liga muito pra essas coisas, né? De estar Eu gosto muito de cuidar do meu rosto Eu parei de me exercitar agora Voltar pro crossfit Porque a obra de Deus Ela nos suga muito Fisicamente falando e mentalmente E a gente precisa se preparar Em relação a isso Então, eu levanto a bandeira Do cuidado físico Mental Eu adoro isso muito Eu sempre enfatizo aqui Aproveitando que você está falando Você realmente é uma pessoa Que você põe o cabelo Você tira Você pega ali a sua era Que você vai lançar Você muda o conceito Você recebe ainda Muitas críticas por isso Por ser vaidosa Porque a gente sabe Que a gente vem de uma história No meio gospel Que a mulher, né? Que tem que ser cabeluda E tudo Não podia fazer nada Bigode E a gente está Completamente já Mudou tudo isso Então, assim E você é uma pessoa Que muda o tempo todo Você recebe muitas críticas Como é que você lidar com isso? Eu recebo Na realidade Eu vejo muito Poucas críticas Em relação a isso Porque eu não me ligo muito No que as pessoas Vão dizer Em relação A forma negativa De como eu Me visto Da forma que eu sou Porque Deus me fez assim Esse é o meu jeito Então, Deus me respeita Eu acho que tudo é muito Vai muito da pessoa No sentido de equilíbrio Eu sou cristã E eu não quero que as pessoas Me rotulem Como é uma pessoa Que tem que ser assim Ou assada Cada um tem o seu jeito Os seus gostos Eu respeito muito O meu próximo Eu gostaria de ser Sempre respeitada Mas respeito muito As igrejas Que têm doutrinas humanas Que eu vou cantar Eles pedem para tirar Para ir para Tira o brinco Tira o brinco Tira o batom Tira o batom Não venho com muita maquiagem Não vou com muita maquiagem Não venho com unha pintada Não vou com unha pintada Mas teve uma igreja Realmente que eu achei Muito too much Mas eu respeitei Não indo Que não podia Entrar com sapato Agora, se fosse no Japão Até eu ia entender Se fosse No Japão Que você tem que tirar o sapato É mais um costume Mas Tem lugares Assim que realmente Eu não me sinto bem Porque Eu vejo Que já passou De uma Já entrou Numa religiosidade Perigosa Então assim Nós precisamos Realmente Temos esse equilíbrio Sabe? E é isso Eu não Hoje eu estou de boa Eu tenho 36 anos Gente Eu sou uma mulher Tomadora Já vivi muita coisa Então eu tenho Outras coisas Para me preocupar De ir lá Comprar colchonete Com um cara Que está morando na rua Que ele é cego Ele está ali De uma forma Terrível A gente acabou De chegar de Campo Grande Pediram ajuda Pessoas que são cristãs Mas hoje estão Meio que desviadas Estão morando na rua Que isso não quer dizer nada Pediram ajuda Para estar Trabalhando E a gente foi lá Ajudou Então assim Gente Eu tenho mais o que fazer Do que me preocupar Se a pessoa vai gostar Do meu estilo De vestir Ou da minha aparência Ou não Mas eu gosto muito Das mudanças Eu não gosto muito De mesmice Eu tentei Me adaptar Com cabelo curto Mas agora Com esse novo projeto Me renda A tua glória Na Rocinha Eu quis voltar A ser a Michelle Do Batalha Contra o Mal Que era Uma guerreira De Cristo Então eu dei Uma tematizada Na minha aparência Se eu posso dizer Dessa forma Você fica bonita Até careca Eu gosto também Tem uma amiga minha Pastora que Ela é careca Na realidade De cabelo bem curtinho E ela usa lace Eu falei Cara, fica careca Você é linda Mas é aquilo A gente precisa Respeitar ao próximo E é isso É com certeza Michelle Você tocou aí No assunto De uma questão Que eu tinha separado Aqui para te perguntar Também Que é A respeito dos seus Trabalhos sociais Há muitos anos A gente Assim Raramente você posta E tal Você não fica divulgando Mas a gente sabe Que você tem ali Um forte trabalho De ação social Que você faz Conta um pouco mais Para a gente Desse trabalho Como isso nasceu Como que aconteceu Porque já vem de muitos anos Né? É, eu sempre fui Muito envolvida Com ações sociais Como eu Eu sempre viajava E eu fiquei preocupada De fazer um projeto Num lugar só E não ter tempo Um cuidado Mais específico Porque quando eu boto A mão na massa Eu me entrego Por inteiro Assim, sabe? É, isso também é um perigo Né? Porque você precisa Até do limite Para ajudar o próximo Então Eu comecei a me doar Ajudando os projetos Das outras pessoas De outros missionários E aí eu Tive algumas decepçõezinhas Assim Ano retrasado E acabei não indo Para a África Que era o meu sonho E acabaram roubando Dinheiro de todo mundo Das passagens E nós ficamos Muito chocados Por isso que a gente Foi parar na delegacia Para dar depoimento Em relação a essa pessoa E abrimos um B.O. Contra essa pessoa Então, assim Isso é muito real Na Aqui Na internet Às vezes realmente É terra de ninguém, né? As pessoas Se Colocam uma capa De cristão De missionário E vem pedir coisas Que realmente Elas não vivem Não são E são mentirosas E E acabam sendo Realmente ladrões, né? Da fé Da fé Alheia Exato E aí Aquilo me deixou Muito feliz Mas Desde os 21 anos Eu me entreguei muito A minha vida A obras sociais Eu sempre Fui nos eventos Onde Eles Arrecadavam Dinheiro Para a construção Para a África Até aqui mesmo No Brasil Para a construção De orfanatos E tal E eu ajudei muito Aí teve uma época Que eu dei uma parada Porque os convites Estavam cessando E também Eu acho que Na nossa vida A gente Vai Quando acontecem Muitos problemas pessoais A gente vai Se cansando Se cansando E a gente vai Se recolhendo Aí Eu comecei a ajudar Um evento Um projeto Chamado Amigos do Lixão Foi um prazer Exato Para mim A minha filha Está nesse projeto Até hoje E eu dou Muita força Para ela Continuar Às vezes Eu posto aqui Nós começamos Com o Resistance Aí veio a pandemia E nós paramos Tivemos que parar E agora A gente está retornando Com o projeto Corações Aquecidos Que nós estamos Indo para a rua Levar Agasalho Meia Luva Toquinha Porque não é só Não é só a sopa Gente E as pessoas Podem ajudar Michelle Podem contribuir Com isso Como é que elas fazem Assim As pessoas estão Contribuindo Mas está Tocando muito pouquinho Gente Eu botei aqui No meu Instagram Para as pessoas Ajudarem E eu recebi Muita pouca ajuda Não é isso Como as pessoas Fazem para ajudar Como é que Tem algum link Mas eu estou Contocando Sem o WhatsApp Que nós montamos Para as pessoas Entrarem Eu moro em Campo Grande Rio de Janeiro As pessoas Podem entrar Em contato Com o 021 97 221 3772 021 9 021 97 221 3772 Falar assim Olha eu moro em Campo Grande Eu quero mandar ajuda Eu moro em outro estado Quero mandar pelo correio Pode mandar gente Ah Michelle Eu quero fazer um Pix Nesse grupo A gente está botando Todos os valores Que a gente está Gastando Para estar ajudando Então assim A gente está motivando A galera Que mora em outros estados Vou botar aqui Para carregar a Nira Me ajuda aqui Obrigada amor A gente está Enfatizando aqui A galera Que mora em outros bairros Do Rio de Janeiro Doar Fazer doação Eles mesmos Podem fazer isso Sabe Eles podem pegar Agasalho Doar Meia Doar Ver alguém morador de rua Chega Oi tudo bem Boa noite Boa tarde O senhor quer uma sopinha O senhor está precisando De uma meia Olha eu trouxe uma meia Para o senhor Trouxe uma luva É porque na realidade Aqui no Rio de Janeiro Nós não estamos Habituados A esse frio todo Então às vezes A pessoa não tem Uma luva É algo do tipo Sabe Para doar Mas a pessoa pode comprar A pessoa pode comprar Tipo assim Em Campo Grande Vende luvas A quatro reais Vende meia A dois Sei lá Três reais Pode comprar e doar Então assim Não tenha medo De fazer a doação Então A 021-972-21 3772 No whatsapp Se você quiser entrar No grupo A gente coloca no grupo Se você não quiser A gente não coloca Nós recebemos hoje Acho que o Pix De 150 reais Não foi? Então nós já passamos lá Compramos A ajuda Já botamos no grupo E nós estamos agora Fazendo uns kits De higiene pessoal Que aí vem Pasta de dente Escova de dente Papel higiênico O que mais que a gente bota Nina? Quando é mulher A gente bota absorvente A gente está tentando Colocar máscara Sabonete Porque assim Um morador de rua Ele tem que ir e vir Às vezes ele quer Entrar numa loja Para comprar 10 reais ali com morador de rua E aí ele vai Quem entra na loja Não tem uma máscara Eles não vão deixar Aí a gente A gente quer dar a máscara Também para eles Então assim Você que quer Ah Michelle Eu quero doar Um pacote de máscara Me dá Que a gente vai botar No kit Então assim A gente não quer dinheiro Das pessoas A gente só quer ajuda E é isso Basicamente Nós vamos fazer Talvez Né Nira Um Instagram Dos corações Aquecidos Para o pessoal Ficar mais próximo Da gente Mandar direct Porque no meu pessoal Fica muito Muito embolado É todo mundo Mandando De todos os lugares Do Brasil E às vezes De repente Uma ajuda Se perde Ali no meio De tantas mensagens E é isso Tia Arrasou E aí agora Você está vindo Com um clipe Lá na Rocinha Né Queria que você falasse Um pouquinho disso Para a gente Que a gente só está vendo As imagens Rocinha Tem quatro Nascimento Eu falei Meu Deus É um quarteto Vai virar Uma carreira Vai virar Só uma música Quem você pode contar De segredo Para a gente Dá spoiler Então Eu tive Graças a Deus A participação Na minha família Que eu amo muito Gisele, William E Douglas Eles abrilhantaram A minha música Abrilhantaram o clipe Eu não tive só A ajuda da Gisele E do William E do Douglas Que na realidade As vozes deles São incríveis São incríveis Né Então Eu tive uma ajuda Da Roça em cena Que fazem parte também Né Desse projeto Que vocês vão ver Hoje Hoje eu vou dar spoiler No meu Instagram De algumas imagens Assim E eu acho Que segunda-feira A gente vai soltar O primeiro teaser Semana que vem Serão dois teasers Que nós vamos liberar Engraçado Que essa música Parece que é um EP Ou um CD inteiro Porque nós Nós É tanta imagem linda É tanta coisa bonita Que nós fizemos juntos Porque eu sempre digo Que nós não vencemos Sozinhos Temos uma equipe Linda por trás Eu tenho a Ana A Lavinia Minha filha Que está comigo No meu selo Que é a Our Music De music e produção É Ela não entrou Ela não entrou Na comunidade Oi Eu sou uma cantora Cantora Eu gosto Que eu quero gravar Aqui Não Tem toda uma Amizade lá dentro A gente conhece muito A realidade Sim E agora Eu vou me aliançar Mais aos projetos Sociais da Rocinha Está divulgando Lá no Resistance E E é isso gente Está muito lindo Meu pai Tocar Nascimento Produziu a canção A canção é minha Eu vim no segmento Pentecostal Que é o pop pentecostal Que eu amo muito E a galera Estava querendo muito 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 Então vai vir assim Um trabalho muito Ela é Ela é Um pop pentecostal Muito forte E ela lembra muito Louve a Dori Nós usamos os tambores Para Para Sombar no Mistério Minha gente É Muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo E E tem muita coisa envolvida O Estevam Modolo Fez um trabalho Lindo Incrível Ele abraçou o projeto Porque Eu sempre falo Tipo Quando as pessoas Vão abraçar meu projeto Eu falo assim Gente Vocês vão suar a camisa Porque eu sou maluca Eu faço as coisas E vou mesmo E E vou Eu falei assim Olha A gente vai gravar na Ocinha A maior comunidade Da América Latina Então vocês sabem Então vocês sabem Que vocês estão entrando Em uma comunidade E lá tem um povo maravilhoso Mas você Mas também tem o outro lado Que todo mundo conhece Então eu falo assim Gente Olha só É entrar para ser Ser humano Para amar Para levar uma palavra Para a gente chorar Para a gente chorar juntos E de lá da Rocinha Levar a mensagem Para o mundo Então a gente está usando muito Esse jargão Jargão que chama Essa hashtag Da Rocinha para o mundo Vocês vão acompanhar Já já Quando eu terminar Essa entrevista Mega entrevista Aqui com ti Eu já vou Colocar algo muito especial Lá para vocês assistirem No meu Instagram Tá? Eita glória Minha gente Michelle Fala para a gente Um pouquinho Do seu novo Desse novo projeto O que que está sendo planejado A gente está nessa era Do stream Opa O que que é? Eu estou emocionado Gente A Michelle Nascimento Né meu povo Eu estou ficando De bagua A gente está aí Nessa era Do stream Do single Você já lançou O single A calma Que a gente já Vai falar dele Está vindo Essa música agora A ideia é um EP É um CD digital Ou são apenas single O que que a gente Pode esperar Desse seu novo projeto Olha Ele vem como single É o quarteto Nascimento De repente Quem sabe A gente vá fazer Algumas Gisele é da MK William é da MK E o Douglas é da Central Gospel Então Precisa juntar as duas Para a gente poder Criar alguma coisa É Então Na realidade O quarteto é só Para a parceria Mesmo E Agora nós vamos lançar O Me Renda a Tua Glória Depois do Me Renda a Tua Glória Tem outros projetos Que é o Eu Sou Assim Nós vamos lançar Agora em setembro Eu já tinha prometido As pessoas A gente vai falar Sobre É A saúde mental Nós vamos lançar No setembro Amarelo Eu levanto a bandeira Da saúde mental Então ali Nós vamos fazer Um clipe muito especial Bem cinematográfico Para vocês E aí E aí Depois Nós vamos lançar O EP Fogo e Glória É o nome do EP? Aí, gente Ó Formação Eu já estava dando Esse spoiler Para as pessoas Porque Eu já quero aquecer O coração da galera Então vai vir Um EP De seis músicas E ele vai ser Ele vai ser Todo pentecostal Então podem esperar Aí Algo muito forte Para a vida de vocês E para a minha vida também E vai ser totalmente Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Vai ser ao vivo A gente vai gravar Tudo ao vivo Eita Glória Vai ter Michelle Sambando do poder Podobiano Fazendo o seu momento Sim Vai ser algo Muito poderoso Para a glória de Deus Aproveitando Então Que a gente está falando Do Pentecostal O pessoal pediu Muito Na caixinha de perguntas Peça a Michelle Para cantar um pedacinho É rito Ela já cantou Horrores Essa música Mas tem que pedir Porque todo mundo lembra Canta um pedacinho De Louve e Adore Para a gente O céu mover O céu se abrir A terra tremer Deus descer aqui Com autoridade Com muito poder Louve e adore Até Deus responder Aleluia Aleluia Olha, eu vou falar Para vocês que estão Aqui na live Que eu Só não canto afinado Com essa voz bonita Assim Porque eu não tenho A bandeira do Brasil Aqui atrás também Porque se eu tivesse Eu também ia cantar afinado Mas eu não tenho Então não vou cantar Só por isso Tia, tia Isso aqui nós usamos No Minha da Tua Glória Aqui é uma bandeira De pano Bem bonita do Brasil E essa bandeira aqui Vocês vão ver no clipe As crianças colocaram As mãos delas Na bandeira E aqui nessa bandeira Está escrito Não há Deus Como nosso Deus Pegou essa? Peguei Muito forte Aqui tem uma mensagem Não há Deus Como nosso Deus E todas Desculpa Todas as crianças Colocaram Tinta Azul Verde e amarelo Em suas mãos E colocaram na bandeira Então é um bandeirão Com todas as crianças Para nós profetizarmos As crianças das nações Eita glória Minha Só vem Videoclip Só vem Que está no canto da boa Vem Vai ser muito Gente Está muito abençoado Está muito tocante Está com um roteiro Muito especial E outra coisa Vou te dar um spoilerzinho Conta Esse clipe Liga o primeiro Liga Tem ligação do primeiro Então fiquem ligados Vocês vão entender Eita Jesus Que coisa boa O universo compartilhado Adoro essas coisas Falando Falando Já que a gente está nessa veia Dos projetos E tudo Você lançou O que para mim Eu considero O melhor trabalho Da sua carreira Pronto Cada um tem o seu favorito Eu tenho o meu Você falou Você falou E eu Eu super entendo Porque é temático Também É temático Exato Você lançou A quem enviar ele Que ele é Perfeito Demais Não tem um perfeito Como foi a concepção Desse projeto Como que ele nasceu Conta um pouquinho Para a gente Para a gente poder conhecer Mais os bastidores O A quem enviarei Nasceu Numa igrejinha Em que eu fazia Que eu dirigia Um culto Que era Segunda-feira profética E aí Deus me deu Essa música Dentro do avião A quem enviarei Para pregar O evangelho Aos cativos Os ofensos Libertem eles Da prisão A quem enviarei Para pregar O evangelho As nações O mundo clama Pela luz Da escuridão Leva-me Usa-me Eis-me aqui Eu quero ser profeta Quem enviarei Ai que lindo Eu amo esse CD Eu também E também Tem as outras músicas Que tipo É que eu gravei A Tu tem ele aí Eu não sei se você tem Um físico aí Contigo Mas nós Nós É Tá guardado ali Aqui Aqui agora Não Mas eu tenho Aqui ele aberto Aqui nas plataformas Que eu uso quase todo dia Mas olha só Tipo Tem a minha Ai Tem a minha mãe Participando Tem a minha mãe Participando Tem a minha avó Participando A mão A capa É a mão da minha avó Neuza Nessa capa Nossa Tipo uma transferência De gerações De geração Para geração Essa foi a intenção Não Não nessa intenção Porque A minha avó Neuza Ainda não Não aceitou a Jesus No sentido Da Porque A O chamado Assim De cantor Vem da minha avó Noemi Então tipo assim Aí eu fiz Algo muito temático Que eu gosto De usar isso Depois de aqui Enviarei Eu gravei Batalha contra o Mal Super temático E aí O desafio no deserto Foi Temático Porque obviamente Eu fiz o papel Meu Deus Era isso Ô Nira Me ajuda Aqui que tá caindo tudo Gente Foi improviso aqui Porque nós estamos Arrumando tudo aqui Nós vamos entrar em A gente tá organizando aqui Nós nos mudamos Tem pouco tempo Então tá assim Uma Uma Bagunça aqui Né Então a gente tá Improviso Vamos fazer uma A melhor Eu acho que eu não Improviso Gente Ô Nira Vou fazer uma oração Forte Pra esse negócio Ficar Olha Não tá dando certo Nira Eu vou segurar na mão Tá não Nira Já era Já era Eu segurando na mão Desculpa Eu tô projetando A gente tá projetando Aqui no estúdio A gente vai começar A construção aqui Deus nos abençoe Amém Nós vamos Fazer um estúdio De gravação Pra YouTube Pra Instagram Tudo lá embaixo Então não vai ter Problema Então olhem por nós Amém Fiz já falando Então Aí eu gravei Desafio no deserto Foi temático E parei Acho que aconteceram Várias coisas Na minha vida Que me trouxeram Várias decepções E aí eu dei Uma segurada Assim sabe Eu fiquei sem força Pra gravar algo forte Eu só queria gravar coisas Coisas que me acalmassem E as pessoas Às vezes falam assim Por que você não tá Cantando mais músicas De guerra De fogo Disso daquilo Falei gente Porque meu coração Não tá pedindo isso agora Meu coração tá pedindo Pra eu acalmar E aí Depois de muitos anos Eu fui sair da gravadora Da MK Music Eu sou muito Eu fico muito feliz Assim Pelo tempo Que eu passei lá Eu sei que você vai Me perguntar Alguma coisa Não sei Mas já tô falando Eu agradeço muito A MK Esse tempo que eu estive lá Mas agora Eu precisava Ser dona de mim Sabe Dona dos meus projetos De lançar Quando eu quisesse Fazer do jeito Que eu quero fazer Então isso tudo aqui Tá sendo uma liberdade Muito grande Pra mim Poder levantar a bandeira A hora que eu quisesse De projetos Que eu quisesse fazer E é isso Basicamente Foi Foi essa Que você acabou De citar Situações pessoais Momentos de É como a Bíblia fala Né, Michele Tem momentos da guerra Tem momentos que você Também se recolhe Pra você pegar fôlego Até pra uma nova guerra Foi isso que levou A sua transição De estilo Porque Você deu Uma boa mudada De estilo Assim Que a gente ficou Até um pouco assim Gente O que aconteceu Ficou bonito Claro Ficou Você canta lindamente bem Mas como foi Essa transição de estilo Eu tava muito cansada Eu tava muito É Cansada Desmotivada Eu tava querendo parar Com o mistério Então assim A mudança É Essa mudança Foi muito real Dentro de mim E Eu sei que Deu um choque Assim nas pessoas Mas Eu não queria ficar também Sendo rotulada Como a cantora gospel De Músicas Fortes E tal Mas eu tive que dar Um tempo Pra minha vida Quando eu saí da MK Eu falei Gente Eu tô saindo Porque eu preciso De saúde mental Então Eu A minha saída Da MK Music Não foi por eles Foi por mim Pela minha vida pessoal É E eu precisava realmente Ter um encontro Comigo mesma E falar assim Tiara Você precisa ser curada Pra depois você sair Disso tudo E ter propriedade E Tá curada Pra curar outros corações Não adianta você estar Enferma Emocionalmente falando E querer ajudar o próximo Não vai acontecer Gente E Você precisa Eu tô falando assim Na parte ministerial E eu sou Eu sou Uma pastora Eu fui consagrada A A Pastoreada A pastoreio Mas assim Eu precisava Do meu tempo Sabe Do meu tempo Eu fiquei muito chateada Com muita coisa Muita coisa que saiu na mídia Ao mesmo respeito O meu nome sempre foi Muito importante Pra mim Eu falei Gente Eu não tenho dinheiro Mas eu tenho o meu nome Não mexa com o meu nome Pode ficar com o meu dinheiro Mas o meu nome Você deixa limpo Então assim Teve muita gente Querendo se achegar Pra Pra pegar algum Proveito Sabe De crescimento Então isso tudo Tem muito nos nossos Estão querendo usar Gente E eu fui muito Decepcionada E muito machucada Em alguns anos Então eu posso dizer Então eu posso dizer Pra você Com meu coração Muito aberto Porque hoje Eu sou Curada Sabe Eu tô falando isso Pra você Porque hoje Eu tô curada Mas antes Não Antes eu tava Muito mexida Mas eu fui muito Machucada Por gente ruim Má Má mesmo E ser em Deus No coração Que eu acho Que quando a pessoa Tem Deus Ele não quer A morte Do seu próximo Ele não quer O mal Do seu próximo E o ser humano É imprevisível Mas quando você É liberto Quando você tem Um encontro Realmente com Deus Você não usa O seu próximo Você não magoa O seu próximo Você não linde Pro seu próximo Você não trai O seu próximo E é isso Gente Que importante É aquilo né Michelle Não é porque É uma grande cantora Que tem uma baita carreira Que é pastora Que você é uma super heroína Você tem momentos De se esconder No jardim Como você cantou Do jardim secreto Tem momentos De sair pra batalha Como qualquer Outro filho de Deus E as vezes As pessoas esquecem disso É Jesus Foi pro Jardim Sêmane Gente Pelo amor de Deus Ele suou É sangue Que isso Então As pessoas As pessoas precisam Ler mais a Bíblia Acho que Quando você lê a Bíblia E Não é só ler Mas meditar Na palavra de Deus Você vai entender Como é a vida Do ser humano Como é a vida Do cristão O que a gente passa Obviamente Tem coisas De que eu não Não precisava Ter passado Mas eu sou uma pessoa Que acredito muito No ser humano Eu sou boba Era boba Mas assim Hoje Eu Antes de fazer Qualquer coisa Eu vou pro joelho Não Eu falo Dá licença Quer você chegar Vai jejuar E orar primeiro Sabe Vamos nos desenvolver Em algum projeto Vamos orar Vamos jejuar Vamos primeiro pro céu Antigamente eu ia Vamos embora Vamos embora Isso é muito Muito complicado Porque você Começa A ficar No automático Você acha Que você Tá ali Na intimidade Com Deus Mas as vezes Você não tá escutando Deus Você tá escutando Terceiros E não tá escutando Deus Porque você acha Que tudo aquilo Que você vai fazer Vai dar certo E não é assim Você precisa ouvir A voz do Espírito Santo E pra você Ouvir a voz do Espírito Santo Você tem que estar Na ligação E pra ter ligação Você tem que estar Na intimidade Pra ter intimidade Você tem que ir pra palavra É palavra É oração É intimidade Se você não tiver intimidade Você realmente se perde É isso Eita glória Gente Essa live voou Meu Deus Já estamos chegando No final Socorro Michelle Me diz uma coisa A gente sabe Que cada CD É um processo De gravação Cada Pronto É quase um passo Pra gerar Mas entre todos os céus Qual foi Mais difícil Que quando terminou Você olhou e falou assim Caramba Saiu esse CD O mais difícil Caramba Todos eles foram Muito difíceis Mas os mais fortes Assim foi Desafio no deserto Desafio no deserto Foi Um parto É A calma Um single Foi um parto E o menino da tua glória Você tá sendo Um parto Assim muito gostoso Mas o desafio No deserto Foi um Batalha contra o mal Foi um parto Os dois Os dois Bem fortes Batalha contra o mal E desafio no deserto Foram partos Mais difíceis Pra nascer Né? Foi porque É Você Começa A mexer Com o mundo espiritual E aí Se torna Uma batalha Muito grande É isso Michelle Uma curiosidade Pra gente Essa é uma Pergunta É uma pergunta De todos os Entrevistados Que sentam aqui Não sei se você também Vai saber de cabeça E tudo Mas assim Curiosidade de fã Michelle Que a gente ama Qual é o CD Mais vendido Da carreira? Não sei Você lembra? Eu acho que foi Louviador O mais Quer dizer Olha só Pera aí A minha A minha carreira Não começou na MK Começou na Line Records É Eu lembro que A gente perde um pouco Da conta Porque eu lembro Que meu Deus Vendia muito Aqui em Viarei Foi uma febre Então Eu acho Eu acho que Toque de Fé Foi o mais vendido Porque foi Porque foi o primeiro Que eu gravei Foi uma novidade Muito grande Assim No nosso mercado É Toque de Fé Foi muito vendido Na IURD Eles Eles adquiram Adquirem Muitos CDs E na época Foi muito 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 Vendido Louviador Não Toque de Fé Aí Depois veio sucessivamente Os outros Que eles compraram Muito Mas eu acho Que Toque de Fé Foi um dos mais tocados No Brasil inteiro Nas Redes Rede Aleluia E na Igreja Universal E depois Vieram os outros E Louvo e Adore Também foi um boom Foi um divisor de águas Para as outras denominações Como Assembleia de Deus As neopentecostais Eita glória Tá vendo gente A curiosidade Respondida Na nossa entrevista Michele Última pergunta Antes da gente Ir para o nosso De cara bom Eu quero falar um pouquinho De a calma Porque gente Eu estou muito Apaixonado Dessa Música Conta para a gente Como que ela nasceu Ali Que deu para ver Que ela nasceu De uma dor Conta aí para a gente Como foi o processo De nascimento A ideia do clipe Conta aí um pouquinho Dela Assim Ano passado Todos nós Ainda estamos Vivendo A pandemia Está sendo difícil Para todo mundo E para algumas pessoas Está dando uma melhorada Mas para as outras Ainda está muito difícil A pandemia A gente ainda está nela E aí eu comecei A fazer o coro Ele é o Deus Que abre o mar Será que ele mudou? Ele é o mesmo ontem E hoje Será fiel Para sempre Amém Foi ele que fez O surto O paralítico andar Todo deserto tem Seu começo Mas todo o deserto Também tem O seu final Eu fiz essa canção Para mim E para você E para todos nós Que passamos Pela pandemia E aí Eu fiz o coro E aí cantei Para a Ana Que fez o Acalma Também comigo Uma jovem Que luta contra a depressão Que na realidade É realmente A vida pessoal dela Ela vive esse processo E eu também vivo Ainda luto muito Contra a depressão E eu falei Para a Ana Ana Ai eu fiz essa música Vou cantar Vou cantar Para você E para minha mãe E comecei a cantar Minha mãe Michelle Essa música já existe Eu falei Mãe Não existe mãe Acabei de compor Ela Mas essa música É um sucesso Eu falei Mãe É uma benção Para as pessoas Sim Minha mãe é pastora Minha mãe Tem certeza Minha filha Que você Michelle Olha o plágio Você vai ser presa Eu falei Mãe Para com isso Mãe Ah Eu não acredito Que travou Gente Volta Instagram Voltou Tá me ouvindo? Tô Voltou Não Minha mãe falou Michelle Você vai ser presa Essa música Eu conheço Eu falei Claro mãe Cantei pra senhora Semana passada Mãe Ela Ah tá Ela ficava rindo Aí eu Tava num processo Muito grande Assim Nos meus processos Normais de vida Chateada Triste Preocupada E aí eu falei Pra Ana Ana Eu não quero mais Sua música não Deixa pra lá E Ana Tia Você vai sim Você vai terminar agora Aí eu pegava papel Escrevia Escrevia E começava a cantar E aí eu Conheci uma família Muito especial Que eu amo muito Tenho essa aliança Com eles Até hoje E eles estavam Passando num processo Muito grande Na vida deles Que aí eu entrei No processo deles Pra ajudar espiritualmente Fizemos campanhas Tipo Dois meses Fazendo o jejum Daniel E aí Deus Me deu a calma E ele falava Assim Michelle Acalma Seu coração Quero que você cante A calma pra eles E aí eu comecei Acalma Esse coração Aflito E não Desista A promessa Ainda está De pé Então Por que Sofrer assim Se a tua vida A tua casa Está no controle Do teu Senhor Ele Sabe Cada lágrima Que rola No teu rosto Que ele Sente A dor Que aperta O teu coração Mas ele Diz Que se você Acreditar Diz Que se você Confiar Você vai Se surpreender Só basta Você crer Aí Deus Falando pra mim Porque tudo Nesta vida Tem um tempo Determinado Por Deus Por ele O céu Está em movimento Ele está Trabalhando Pelos Seres Aí começa Ele é o Deus Que abre O mar Será que Ele mudou E aí Eu falei assim Gente Eu preciso fazer Um clipe Dessa canção Aí projetamos Seria com pessoas Meus amigos Da Rocinha Que acabou Não dando nada Certo Por causa Da pandemia E aí Eu falei assim Ana O que a gente Vai fazer Eu falei assim Ana Você topa fazer Esse papel Ela Tia Eu topo Mas Aí ficou com medo Né Ana Ai tia Será que eu vou fazer Certo Eu falei assim Ana Não é a sua história Ela É Então Faz você Aí eu chamei minha tia Minha tia Simone Também tem uma história Muito Muito Especial Meu tio já sofreu Vários atentados Meu tio A polícia Sofreu vários atentados E Deus guardou ele E Deus guardou ele Da morte Tem a Bárbara Que arrancou o peito direito Ela teve que remover O peito direito Por causa do câncer E ela fez também Esse O clipe Tem o Jorginho Que tem síndrome de Down Que eu fiz uma homenagem A todas as As crianças Os homens E mulheres Têm síndrome de Down As famílias Que tem essa história linda De superação Né Na sociedade Que a gente vê Na sociedade Como era difícil Agora graças a Deus Está melhorando Tem a minha avó Neuza Que fez a mão Do A Quem Enviarei Ela fez a última Vovózinha da janela Aí eu falei Caraca, avó Convida todas as suas Amigas aí Para todo mundo Fazer uma homenagem Os idosos Na pandemia Que estão sofrendo Até hoje Com a saúde mental Gente Mais de um ano Em casa Com medo Então eu falei Vamos fazer E aí Fizemos essa história Muito simples Muito linda Aí Teve tanta coisa linda Nesse clipe Tantas imagens bonitas Que eu fiz dois Dois clipes Com a mesma música Que eu fiz na praia E aí A intenção Da imagem Da cadeira É a confiança em Deus Você sentar E esperar no Senhor E o mar É o processo Então assim Botar a cadeira Sentar no meio do mar E aquele mar agitado ali O processo É muito abuso Né Da pessoa fazer isso Mas eu quis fazer Pra mostrar pra vocês Como é a nossa vida A parte que eu tô saindo Do mar É a parte do meu processo O processo que eu vivi Esses anos todos E quando eu saio do mar Eu vivo Começo a viver Uma nova história Pra poder ser Boca de Deus Na vida de Ana E aí Que linka E aí que vai vir O Me Renda Tua Glória Que vocês vão ver Que tem um link Lindão Do A Calma Para o Me Renda Tua Glória E é isso Eita glória E aí gente Só tista mais ainda A gente Pro novo clipe Hein Agora Michelle Bora pro nosso De cara bom Pra gente encerrar Nossa entrevista Que eu sei também Que você tem Os compromissos E já estamos Chegando no final Eu vou te falar Uma palavra E você diz O que vem A sua mente Que você quiser Responder Tá bom Vamos começar Assim bem facinho Né gente Pra ela se aventurando Assim Depois a gente pergunta Assim do cartão de crédito Assim do nada A gente solta Brincadeira Vocês vão pagar Vocês vão pagar Minhas dívidas Minhas dívidas Bem grande Da pandemia Michelle Deu Para lá Tá ouvindo Acho que travou Vamos lá Tô Tô ouvindo Deus Tudo Meu tudo Uma saudade Ai caramba Saudade Eu sinto muita Saudade Do meu padrasto Vira Que faleceu Eu sinto saudade dele Michelle Responde de novo Que travou Travou Peraí Vamos começar De novo Peraí Melhorou 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 Ok Saudade Eu tenho uma saudade Do meu avô Do meu Na realidade De duas pessoas Do meu avô É um avô Que eu tenho assim No coração Que ele faleceu Roberto Dutra Pastor Roberto Dutra Uma saudade Do meu padrasto Que também faleceu Pastor José Luz Vieira Essa é a saudade Que eu tenho Eita Um lugar Ai caramba Um lugar Assim de Oito países Um lugar Que você gosta De estar Um lugar O que que vem A sua mente Ai caramba São tantos lugares Praia Eu amo Estar na praia Sentada Vendo a natureza O mar É um lugar Que eu me conecto Muito com a natureza Assim E eu converso Com Deus Já tem um tempo Que eu não vou Mas o lugar É a praia A praia Uma música Ai Come to me Da Jane Johnson Que eu amo Essa música Essa música Ela marcou muito Umas fases Da minha vida Come to me Da Jane Johnson Um medo Eu tenho muito medo De andar de avião E morrer no avião Ai meu Deus Eu tenho ainda medo De andar de avião Eu tenho medo Assim De andar de avião Meu Deus Michelle E se você hoje Com 37 anos Pudesse se encontrar Com aquela Michelle De 21 Que gravou o CD O Toque de Fé O que você diria pra ela? Eu falo assim Olha Michelle Cuidado Você vai passar muito Você vai passar Por muito babado Se você não ouvir A voz de Deus Escute muito A voz de Deus Se concentre Faça o seu melhor Estude Faça faculdade Faça inglês É Vai pras nações Viaja o mundo inteiro Fregando a palavra Do Senhor Porque A juventude Ela passa muito rápido E você Não tem tempo A perder Ai que lindo Gente Eu tô super emocionante Aqui Ah mas eu tenho certeza Que aquela Michelle Cumprindo E tá cumprindo O chamado Hein Porque a história É muito bonita Amém Que coisa linda Meu Deus Ai gente Chegou o meu fim Ui Eu ainda falei Não charei Nessa live Que bom Chegou no final Agora Foi forte Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Com o que Deus Tá fazendo E Eu vejo realmente Que a vida é um sopro E quantas pessoas Estão precisando De ajuda Eu Tenho passado Com as meninas Assim A madrugada E levando o amor De Deus Não só levando a palavra Mas primeiro O pão Natural E Aquecendo os corações Eu quero motivar A nossa juventude Com as mulheres Porque a vida passa Muito rápido E se você Puder Trazer um acalento Para os corações Eles estão esperando Por nós Sei que todo mundo Tá passando Por um momento Muito difícil Então se você Tem um vizinho Que tá precisando De ajuda Ajude Gente A gente tá passando Por pandemia E eu Eu desejo Que você seja Uma flecha Polida Na aljava De Deus Que ele possa Soltar essa flecha E que você possa Cumprir O índio do Senhor Enquanto há Tempo E Enquanto a vida Há esperança É isso Obrigada 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 Pelo carinho Desculpa Pela internet Não Eu te agradeço Obrigado Pela honra Nossa Eu tô explodindo Aqui Felizidade O pessoal Que tá aí Já vai perguntar Vai pro canal Do YouTube Tá gente Eu já vou editar A live Vai ser editada Na horizontal Pro canal Eu tiro as partes Que travou E tudo Tem algo De base Michelle Nascimento Lá no canal Pra você conhecer A carreira dela Falando de todos Os CDs Michelle Direcionar a sua vida Porque a vitória é certa Um beijo É um prazer E a gente sempre vai se falando Um beijo Obrigado Me renda a tua glória Me renda a tua glória Tá Rocinha para o mundo Tchau gente Minha gente Fala pra mim Se foi ou não Foi icônica Essa entrevista Toda a minha gratidão A Michelle Que conseguiu ali Encaixar um tempinho Pra gente poder Fazer uma sua entrevista Muito simpática Muito acessível Obrigado mesmo Pelo carinho E você gostou? Então deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Arroba Timedeiros As entrevistas Acontecem por lá Eu te vejo aqui No próximo vídeo Tchau